Como seria o Natal de um congregado mariano? Seria consumista? Seria uma mesa farta? Seria cheio de presentes? Seria de preocupações? Como seria o Natal de um bom congregado mariano? Meu amigo, salve Maria! Sempre nos perguntam como vive o congregado mariano. Seria um tipo de apóstolo do terço? Seria parecido com a legião de Maria? Como é o congregado mariano? É alguém que vive cristalmente o seu dia a dia. Como seria o Natal de um congregado mariano? Seria consumista? Seria uma mesa farta? Seria cheio de presentes? Seria de preocupações? Como seria o Natal de um bom congregado mariano? Vamos falar primeiramente da vida na congregação mariana. É útil que se faça uma confaternização de Natal? Uma festinha de final de ano? Sim, é útil. É um momento que mostra que a congregação mariana é uma família. É um lugar onde cada um se preocupa com cada um. Onde todos procuram juntar as suas famílias, seus cônjugues, seus filhos e outros parentes, com a sua família espiritual, com a sua família religiosa, que é a congregação mariana. É muito bonito isso. É muito útil isso. É um sentimento gostoso de fazermos da sede da congregação, do lugar onde a congregação se reúne, algo comunitário. Algo que faz com que entendamos que a igreja está no mundo e caminha junto com os homens. E como seria o Natal do congregado mariano? É ele em sua casa. Se entenda que a família do congregado mariano é católica. Então, como uma família católica, a sua preparação para a festa do Natal. Enfeites de casas, lixo de presentes, a ceia de Natal. Tudo isso faz parte. Até uma roupa bonita ou nova e se use na ceia de Natal, o dia de Natal. Tudo isso faz parte da beleza desse tempo. É para isso que trabalhamos. É para isso que caminhamos. O congregado nunca será um consumista, por mais que ele queira dar um presente para as pessoas que gostam, ou faça uma pequena lista das pessoas que acham que devam receber um presente nessa data do ano. O congregado nunca será alguém alienado, de modo que se meta em várias novenas e orações na igreja, e ajudando pastorais e tudo bem, e esquecendo de sua própria família. O congregado nunca será uma pessoa assim. Nunca será. Por mais dedicado que ele seja à vida paroquial. Por mais dedicado que ele seja a ações que naturalmente acontecem nesses tempos. O congregado é uma pessoa equilibrada. É uma pessoa que, seguindo os princípios de Santo Inácio, seguindo a espiritualidade inaciana, sabe equilibrar as coisas. Maria nas bodas de Cana não equilibrou as coisas. Ela foi dar a sua presença e do seu filho àquele casal que ia contrair matrimônio. Mas ao mesmo tempo pensou. Eles não têm mais de mim. E aí fez com que o Salvador fizesse o seu primeiro milagre. Então Maria era uma pessoa equilibrada. Equilibrada. Ele equilibrava a vida espiritual, a vida social. Era um equilíbrio. É isso que o congregado Mariano procura. É esse equilíbrio. Não tender para o lado do mundo. É muito bonito dizer que nos dedicamos à paróquia, que estamos em um sem número de trabalhos apostólicos, e que estamos, somos o braço direito do padre. Muito bonito. Muito bacana isso. Muito bacana. Mas, e a nossa família? E os nossos amigos? A nossa família caminha com a gente na estrada da fé? Nossos amigos? Nos preocupamos com a conversão, com a salvação deles? É no Natal que vemos como se fosse a coroação de todo esse esforço do mundo. É aí que temos que dedicar a nossa família. É aí que temos que dedicar aos nossos filhos. É aí que temos que dedicar aos nossos pais, aos nossos irmãos, primos, tios, seja quem estiver na mesa conosco. É aí que nós fazemos o verdadeiro Natal. Esse momento em que um menino tão esperado, o Salvador, nos foi dado. É aí que nos reunimos à mesa. Como aquela parábola do banquete, do Evangelho. É aí que estamos todos reunindo à mesa de Deus. Porque Ele é o aniversariante e Ele é a pessoa mais importante. Verbo encarnado. Então nós congregamos as pessoas congregados, congrego. Congregamos as pessoas na mesa aonde o principal da mesa é nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa noite de Natal, nesse dia de Natal, então tão importante quanto a missa nesse dia é a ceia do Natal com a nossa família, o dia com a nossa família, com as pessoas que nós temos como família, nossos amigos que estão à nossa volta. O equilíbrio o congregado busca o equilíbrio. O equilíbrio vai à missa, mas também está na mesa de Natal. O Natal dos congregados é um Natal de família. É um Natal que é santificado na mesa onde está a Sagrada Família. um Feliz Natal Salve Maria de Natal de Natal de Natal de Natal